Daniel, desde o dia 3 de abril, a empreiteira Asfalto Sul deu o pontapé inicial para as obras de pavimentação da rua Davi Barcelos, interditando o trecho inicial entre a rua Otto Merneck e a rua Juvencio Soares. Trecho onde estamos e que neste momento, no meio da manhã desta segunda-feira, é liberado para o trânsito de veículos. Isso porque, durante esse período, foram feitas obras de adaptação ao trecho para que possa receber a pavimentação asfáltica. O Hermes pode mostrar para a gente aqui, tampas, esses tampões aqui, onde funcionam as redes de água e de esgoto, tiveram que ser elevados em torno de 5 centímetros do solo para que a pavimentação asfáltica possa ser colocada e tudo fique no mesmo nível. A partir desta segunda-feira, um segundo trecho passa a sofrer interdição. É o trecho a partir da sinaleira aqui da rua Davi Barcelos, rua Juvencio Soares e, então, rua Duque de Caxias, lá na esquina do supermercado. Esse trecho vai sofrer interdição a partir do meio da manhã desta segunda-feira, para que esse mesmo trabalho de elevação desses tampões de rede de água e de esgoto possam ser realizados. E assim, sucessivamente, até cobertura de todo o trecho que vai receber a pavimentação da Davi Barcelos, isso chegando até a rua Bento Gonçalves, naquele trecho onde não tem pavimentação, que também vai ser contemplado com esta obra. Então, várias frentes de trabalho, ou melhor, várias interdições a partir de agora, vão ocorrer nesses trechos e é claro que a gente segue acompanhando para que essa obra tenha andamento. Destacamos que, aos moradores que residem nesses trechos aqui, no momento em que a interdição acontece, os containers de lixo são deslocados pela Secretaria do Meio Ambiente para as ruas paralelas, para as ruas transversais, para que o atendimento, a coleta, continue sendo efetivada com normalidade. As informações são essas, Daniel. A gente continua acompanhando para atualizar o nosso telespectador sobre novas interdições. Relembrando, então, a partir desta segunda-feira, o trecho a partir da Sinaleira da Rua Davi Barcelos até a esquina do supermercado, lá na Duque de Caxias, interditada para receber obras iniciais de preparo para a pavimentação da Rua Davi Barcelos. E, assim, sucessivamente, outros trechos também seguirão sendo interditados. E a gente continua atualizando o nosso telespectador. Eu volto contigo no estúdio.